Tem gente que tem um bote, tem gente que tem um jet atrás do barco, na popa do barco, mas tem gente que tem um submarino. Vem cá! Olha que espetacular! Ele tem até uma mãozinha aqui para você fazer uma pesquisa no fundo do mar. Sensacional! É você poder estar embaixo d'água e vendo toda aquela vida marinha maravilhosa. Então está aqui, se você quer um brinquedinho diferente, um submarino. É um submarino à bateria, que dura mais ou menos em torno de 12 horas. Então olha só que versátil um submarino à bateria. E aí, que tal? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho